Você está cansado e quer saber 10 formas de relaxar o seu corpo e a sua mente? Então fique comigo até o final desse vídeo rápido. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Joe Everton Rodrigo e nesse canal a gente fala sobre como ficar emocionalmente forte. Se é isso que você está buscando no momento, inscreva-se no canal, ative as notificações no sininho e deixe o like pro YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e recomendar vídeos novos pra você. Pessoal, como vocês já sabem, o novo patrocinador do nosso canal, o Remédio Natural pra Ansiedade, Free Mind Max. O Free Mind Max é um remédio natural que vai te ajudar, junto com a terapia, no controle da ansiedade, do pânico e da depressão e você pode encontrar no primeiro link da descrição do vídeo. Se você quer saber então quais são essas 10 formas de relaxar e de acalmar que você pode fazer a partir de hoje fique comigo até o final desse vídeo rápido e agora roda a vinheta. Bom, a maioria dessas dicas você até já conhece, mas não aplica. É impressionante como o ser humano tem a capacidade de conhecer formas de que vão te ajudar, mas não aplica. Não coloca em prática. Não coloca essas técnicas realmente em prática na sua vida. E se você não coloca em prática, não vai te ajudar. Vamos lá. A primeira... Vamos falar primeiro das técnicas que relaxam a sua mente. A primeira é a respiração lenta e profunda. Exatamente. Exercícios de respiração ajudam a acalmar. Você já prestou atenção como é a sua respiração quando você está nervoso? É uma respiração rápida? Ofegante? E sua respiração quando você está calmo? É uma respiração lenta e profunda. Então, quando você estiver agitado, tente primeiro controlar a sua respiração. Segunda dica para relaxar a mente. Tome um banho quente. E essa pode ser uma dica para relaxar a mente e relaxar o corpo. O banho quente, a água quente, acaba relaxando todo o seu corpo. Acaba trazendo a sensação de paz e tranquilidade. Não aquele quente para queimar a sua pele. Não. Quente, um morno. Simplesmente para você conseguir relaxar. E se você puder adicionar essências, cheiros a esse banho, melhor ainda, porque vai ajudar através da aromaterapia também. A terceira dica para você relaxar a sua mente é ouça uma música, uma música que você gosta muito, uma música antiga, uma música suave. Essa música vai acabar te tranquilizando, te acalmando e relaxando. A quarta dica, aplique a meditação consciente, a meditação mindfulness, a meditação do momento presente. Aquela que prega que você precisa estar presente o tempo todo. Se você está lavando louça, preste atenção na água batendo na sua mão. Se você está gravando um vídeo, preste atenção em tudo que está na sua frente. A quinta dica é estar presente, estar consciente de tudo que está acontecendo no momento e não ficar perdido no mundo dos pensamentos. A quinta dica, escrever, simplesmente escrever. Seja escrever frases, músicas, textos ou escrever suas preocupações, ansiedades e medo. Escrever aquilo que vier à sua cabeça, escrever os seus sentimentos. Isso pode te ajudar a relaxar a sua mente, a relaxar o seu corpo. Ok? A sexta dica, usar imagens guiadas. O que são imagens guiadas? Diferente de meditações guiadas, é você que vai controlar. Você pode se imaginar em um lugar calmo, tranquilo. E aí, a partir daí, você vai guiando essa cena. Podem ter outras pessoas nesse lugar. Você pode estar fazendo algo que te relaxe, tomando banho numa cachoeira, bebendo água de uma nascente. Você pode criar essa imaginação. E melhor, você pode gravar em áudio, você mesmo guiando o que vai acontecer. E depois ouvindo o fone de ouvido, você imaginando tudo aquilo. Essa técnica pode te ajudar muito também a relaxar a sua mente. E a partir de agora, a gente vai falar de quatro dicas que podem relaxar o seu corpo. O primeiro é o relaxamento progressivo, que consiste em você enrijecer todo o seu corpo, passar dois segundos e relaxar. Novamente, enrijecer todo o seu corpo, passar dois segundos e relaxar. E, aliado a isso, você vai imaginando cada parte do seu corpo relaxando e tranquilizando, devagar, passo a passo. Você pode estar deitado fazendo isso e ajuda muito. Essa foi, então, a sétima dica. A oitava dica, agora, para relaxar o seu corpo é dar um passeio, fazer algo fora da atividade comum, arranjar tempo para fazer coisas que você quer fazer, mas não diz que não tem tempo ou não tem vontade. Coisas que te façam relaxar, passear, caminhar, seja lá aquele que você gostar de fazer. Isso também vai te fazer bem. A nona dica, então, é você pedir para alguém fazer uma massagem em você. Mas, se não tiver ninguém para fazer essa massagem em você, você mesmo pode se fazer essa massagem. Essa dica é extremamente importante para você relaxar o seu corpo. Gel de massagem, massagem comum, não precisa ser um massagista, se for, melhor ainda. Mas, não precisa ser. Massagem normal e comum em você mesmo. E a décima dica. Toma uma bebida quente que não contenha álcool nem cafeína. Pode ser chá, leite ou aquela bebida que você gostar, que estiver aí na sua religião. Mas, que não tenha álcool nem cafeína. Falar em bebida quente, os homens aí, as mulheres que gostam de beber bebida alcoólica, de, opa, é um pitu, é uma 51, mas não. É bebida quente que não contenha álcool nem cafeína. Pode ser um chá e isso vai te ajudar a relaxar o seu corpo, ok? Então, estão aí 10 formas de você relaxar somente o seu corpo. Como eu falei no início do vídeo, algumas pessoas conhecem, mas não aplicam, tá? Se você quiser saber mais sobre tratamentos emocionais, você pode clicar aqui, nesse link, ser direcionado diretamente para o meu WhatsApp. Ou pode chamar nesse número que está aparecendo aqui na tela, para que a gente possa conversar e eu te direcionar ao melhor tratamento. Por hoje é isso. Não esqueça de clicar no link do nosso patrocinador, abaixo o Free Mind Max, Remédio Natural para Ansiedade, Pânico e Depressão. E você vai gostar bastante com isso no link da descrição do vídeo. Por hoje é isso, pessoal. Forte abraço do Gilberto Rodrigo. Nunca se esqueça o sucesso estar na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. Espere um pouco. Gostou desse vídeo? Então clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e também, se você quiser saber mais sobre tratamentos emocionais, é só chamar no WhatsApp que está aparecendo na tela. Forte abraço.